Ele vinha nesse pack, naquele pack que eu já mostrei o Paternha Negra e o Bunk, né, foi o Bunk, ele vinha nesse pack também, ele vinha no pack da Guerra Civil, o uniforme dele é da Nova Marvel, não é da Nova Marvel, mas é da 2016, acho que é da 2015, eu vou colocar em baixo pra vocês, bater em baixo, porém não só que esse é bom, nossa, eu acho que é da 2016 com nada de um capacatão, eu não tenho, publicspons, acho que publicspons aqui até escreveu, esse é o fome dele, o mais atual, é um dos mais atuais, né, também bem bonito, enfia, prefia, prefio esse, Esse é o fome bem bonito dele, o fome dele é bem bonito, a gente, eu vou, aqui o flash, a gente consegue ver aquele, a gente consegue ver cara, tem, tem um, a capacidade tá meio já destruida, mas, deve também, bem true também, Por isso cara, que esses aqui, tem umas coisas meio quebadas, mas, Makeup in 3 em si, ainda tá, e já em dezembro desse ano, faz 5 anos que eu tenho eles, então, bem atual, é bem bonito, Parece, né, parece, né, é um dos 4, sei, uns 4 anos que nós começamos o filme, que é, se viu, é bem mais, E aí, detalhe, né, que é um, capacete dele, do Scott Lang, que ele aqui utiliza, é roxo, ele é roxo, não é roxo, não é vermelho, e aqui, tem esse aqui, ó, esse aqui, ó, detalhe aqui, E aí, ainda tem aqui, ó, tem outro aqui também, que é um de fome dele, percebe que tem um tom, de, é um pedro vermelho, aqui é um pouquinho mais, um vermelho, um pouquinho, outro vermelho, deve aqui, é outra cor de vermelho, O de ângulo ali, acho que não tem ângulo, aqui é o cinto, né, que faz parte de corpinho, que eu acredito, uniforme dele, vamos ver aqui, vamos ver, vantagem dele, ó, A exploração aqui, ó, a exploração ele não tem mesmo, a exploração ele não tem, nem a pô, o minuto é a mesma. E tem um, aqui, a da hora que ele tem, o uniforme dele aqui, ó, a bota, meio bonito de fome, né, ele tá mais o minuto de fome, aqui as costas, Quero ver, tá pouco danificado, mas, é ó, perto da emerge, ele já alto bastante. E eu, né, isso aqui eu nunca, tenho aqui mesmo, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui a avó, vou tentar. E aí, quebrou a base, o desenho de vetina é magro, porque a base nem sai, nem sai, quebrou a base, eu não recomendo aí, colado, é bem bonita a base, adoro a figura que tem base né, adoro a figura que tem base, coisa assim, eu não lembro de ter uma estátua boa, coisa aí tanto que tem uma estátua lá no estúdio, mas pena que ela cai, tava vendo o Superman que eu não sou, acho que esse ano, R$ 800,00, ela cai e quebra, tem uma música bem bonita mesmo, bem bonita, cura por aqui também é bonita, tá de show tem uma música bem bonita, tem uma também de espaços, foto espaços, tem que ter algum, eu já acho que tem um monte aqui colecionável de coisa, esse aqui, minha tour, tem bastante grande já, algumas que eu já comi nesse mês, nesse mês eu não comi nada, mês passado, o outro mês, e aqui, eu vou agobar, peguei outras figuras, minha, minha, eu não, eu vou, certo fazer, eu vou fazer revir do pé aqui, mas eu não vou fazer, tem esse hot feel, só vai ver que ele quase, ele é um carro né, mas é, ele não é tão pequeno, vai ver que ele, o tamanho dele, o tamanho dele é, ainda, é um, não, é o tamanho dele, mas ficou aqui um pouquinho maior, outra mais que ивается, se a banda seja, o tamanho da primeira opção que vai sair né, podia até aumentar o vídeo, tem essa aí, mas tem uma acabou, muito, muito legal saiba, não, Eu peguei dois personagens, mimei e jatávila Esse game eu vou deixar pra achar que ele é bem pequeno Aqui também eu gosto de colocar uma coisa minga na base Uma vez eu coloquei do Visão que vem Visão Tem um Ultron pequeno Aqui tem o Unique Fury Você vê qual é que é Cabo perfeito, o que você quiser colocar na base Que eu adoro essas coisas A gente vai tirar as Hot Wheels Vocês querem ter mesmo registro com Hot Wheels? Aqui é um Eu até falo as vezes Eu penso que é um carro do Cue O carro do Gol é mais ruim É o carro do Bruce Wayne Eu deixo Narcoles Tem uma coleção de Hot Wheels Coisa de... Eu tenho uma aqui Com certeza eu tenho review de novo Vou gravar aquele vídeo É o bizarro Vai ver aqui Eu acho que ele é maior que o Golgo É, é maior que o Golgo Ele tem a base né Também Esse aqui é uma aventura excelente Esse aqui Esse aqui foi um pouquinho mais caro Eu não compro Não veio assim... Sozinho Sozinho é bem barato na época Um ano passado Do 2020 Eu achava... Que foi da minha coleção Mas a partir de 2021 Meio na loja da mãe Aqui perto de casa Uns 20 20 e pouco 30 Enfim Eu ganhei bastante personagem Bonito Legal Eu não tinha Um dedo que trata Uma revião negra Fecha-verso Outro negro Shazam Bat Aí eu uso aqui ó Ah tá Aí um Que eu tenho também Que eu quero fazer review Que é meu Mas é... Que eu tenho a mais Mas... Também é legal É original Porque se falar Que ele não ensinava Tá Fena que esse homem Você não vai achar Nenhuma noja atualmente A gente não vai fazer Nenhuma noja Noja No país Você não se acha Essa peça aqui Que ela é exclusiva Da Disney Store Exclusiva Da Disney Store Dos amigos Como é da Disney Store? Disney Store Então aqui É possível Eu acho que O possível não é Você consegue achar Só que Tem que caçar no Ebay Não é tudo Eu acho que nem No Mercado Leaf Tem que ter Eu já vi uma peça No Mercado Leaf Tem que ter Mas eu não sei Toda dele é pouco A mesma Tem que... Vai ser caçada Tem que ver na Disney Store Olha Tem que ver o Coinga Tem que ver o Coinga Também o original A marca dele Tá aqui ó É De 2015 15 Não me engano Também esconde Aqui tem um bagulho de coação Olha Eu Veio Vinte Acho que foi vinte reais Esse bagulho É Pra ver que ele é Um pouquinho maior Que ele nem tenha Tem que ver Eu sei que acho que Ele tem um Dez centímetros Eu sempre achei que Ele tinha uns Dez centímetros Mas acho que agora Estou achando que ele tem uns Quinze centímetros Ele é bem grande Dá pra ver né Acho que Acho que Eu ia ser... É como se eu não Ficasse um bagulho de nerd Um pouquinho Você quer ver isso aqui também? Você vê que vai Aqui né Ah Eu não vou fazer o review Mas Fazer rápido também Bom que Esse aqui não tem Antipulação nenhuma Tanto que Tá com as dez minutos Mas que eu tô mostrando mesmo O review de teado Então É isso É Vou Talvez eu vou tirar uma foto Talvez Vou tirar uma foto Vou tirar uma foto sim Se é legal vir no back Ele é pequeno né Se é legal né Vim no back Pequeno É legal Será que tem que ter? Esse aqui lançou De alguns filmes Eu até não sabe É cómics Não é do filme Também do filme Esse é bem bonito Mas o filme É que tem que ter? Não é do filme Não é do filme Obrigado.